ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Campanha nacional, denúncias de violência sexual de crianças e adolescentes se multiplicam. Caminhada chama a atenção para o problema em Manaus. Ministro da Integração Nacional visita municípios afetados pela cheia no Amazonas. Muro de Zaba mata homem no Prozamin do São Raimundo, na Zona Oeste. Falta de sinalização deixa trânsito ainda mais complicado em algumas ruas de Manaus. E ainda, Detran quer proibir circulação de carros de autoescolas nos fins de semana e feriados na capital. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Hoje foi dia de mobilização nacional contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Aqui em Manaus, os casos assustam. No Conselho Tutelar da Zona Leste, as denúncias se multiplicam. Só nesse fim de semana foram 67. A nossa estrutura é muito pouca pra gente dizer que somos atendentores 100%. Não somos. Às vezes nós trabalhamos aqui e nos desdobramos até as 6 horas da manhã de outro dia. Muitas dessas denúncias surgem aqui na Zona Leste e também na Zona Norte, as áreas mais populosas de Manaus. Os registros vão desde maus-tratos a casos graves de exploração sexual de crianças e adolescentes. Hoje, uma caminhada percorreu a área da Manaus Moderna, considerada uma região vulnerável. A ideia era chamar a atenção de quem trabalha nas feiras, mercados e no porto. Aqui transitam crianças e adolescentes, catadores, trabalhadores envolvidos no trabalho infantil. Mas nós estamos aqui, junto com a abordagem social e educativa, trabalhando essa população. A ação marcou o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O mínimo que a gente pode fazer é isso. O número de registros de violência sexual passou dos 300 nos quatro primeiros meses deste ano. Entre eles também estão os meninos. Não são só as meninas que são vítimas, mas os meninos também. Então nós precisamos agir. A caminhada reuniu assistentes sociais, policiais, conselheiros tutelares e organizações não governamentais. A ação terminou em frente ao mercado Adolfo Lisboa. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Oc, esteve hoje aqui no Amazonas. Ele visitou municípios afetados pela cheia. A repórter Priscila Gama traz as informações. Marcela, o governador José Melo e o ministro da Integração Nacional se reuniram nesta segunda-feira para falar sobre a cheia no Amazonas, que já atingiu o município de Anamã. E com isso, o número de cidades em situação de emergência sobe para 25. Veio o ministro da Integração novamente aqui para fazer um planejamento conjunto do nosso governo com o governo federal para atender as famílias que estão sendo atingidas agora pela enchente do chamado Baixo Rio, do Médio Amazonas, do Baixo Amazonas, que a enchente agora chega aqui. Nós vamos a um Anamã, que ele quer ver a realidade de alguns municípios, vamos pousar em algumas comunidades de Ribeirinha. Enquanto isso, a nossa equipe e a equipe dele já fica aqui em Manaus, já fazendo o planejamento de ajuda humanitária. O governo federal reconhece a situação que o estado do Amazonas vive por conta dessas inundações. E por isso, os investimentos devem continuar. Até agora, foram mais de 30 milhões de reais. O governo federal está aqui para apoiar o governo do estado do Amazonas no sentido de ajudar e chegar ao apoio, à ajuda humanitária, principalmente para essas famílias que estão sendo atingidas pelas cheias, com cesta básica, com água potável, com colchões, kits de limpeza e kits de higiene pessoal. Depois da reunião, o governador José Melo e o ministro Gilberto Occhi foram visitar o município de Anamã e sobrevoar os bairros alagados. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. O nível do rio está a apenas 2 centímetros do Rio Negro, de atingir a cota de emergência de 28 metros e 94 centímetros. A informação é do Serviço Geológico do Brasil. O Educandos, na zona sul de Manaus, deve ser o local mais atingido aqui na capital. Pelo menos 770 famílias vão ser prejudicadas. Outros 14 bairros e 12 comunidades rurais devem ser afetados pela enchente. E agora você confere a previsão do tempo para terça-feira. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo encoberto, com possibilidade de chuva. Mínima de 26 e máxima de 30 graus. Em Tefé e Codajás, amanhã o tempo também vai ser encoberto com chuva. Já em Urucará, a terça vai ser de tempo nublado. Mínima de 25 e máxima de 33 graus. Um funcionário do Prozamin morreu depois de ter sido soterrado. Foi hoje à tarde. As informações com a repórter Laila Pereira. Marcela, o operário Sebastião Miranda Filho estava trabalhando nesta obra que fica em frente ao Prozamin do São Raimundo, zona oeste da capital. No local, está sendo realizada demolições de casas para a expansão do programa habitacional. Segundo testemunhas, o muro desabou em cima de Sebastião. Fez um barulho muito forte, a gente pensava que era uma casa desabando, era um muro. Aí caiu em cima dele. Ele chegou a ser levado ao SPA do São Raimundo, mas já chegou morto ao local. Os outros trabalhadores pararam as atividades. A polícia isolou a área do acidente, mas até o momento, nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Marcela. A construtora responsável pela obra informou que só vai se pronunciar sobre o caso depois da conclusão do laudo, que deve sair em 30 dias. Daqui a pouco, falta de sinalização deixa o trânsito ainda mais complicado em algumas vias da capital. E ainda, Detran quer proibir a circulação de carros de autoescolas nos fins de semana e feriados. É já, já.